Como sabe quem é o Sul? É hora de juntar as pistas. Tem alguma ideia de onde a Paola possa estar? Eu tô imaginando que quisesse fugir como amante, ser livre e roubar a minha identidade. O único que pode saber é o Manuel. Ele é o cúmplice dela. A chance de ficar um passo à frente de Paola. Aconteceu um acidente e parece que foi provocado na casa do Gonçalo Santa Marina. Nesta sexta, nove e meia da noite. Minha filha tá bem? Ela sofreu um acidente. A Usurpadora. A Usurpadora.